Eu entrei no Instagram da Fê, arroba Chef Fernanda, e você pôs exatamente a receita que a gente tá fazendo aqui, ó. Que é o filé Wellington, aqui tá o filé, aqui uma camada de massa folhada, né? Isso. E embaixo dele vai o cogumelo, né? Isso. Entre a carne e a massa folhada. Aí, Edu, e aqui, batatinha. A batatinha salteada que a gente vai fazer, e o molho de vinho, um molho assim, papum, rapidinho. O molho papum da Fernanda é muito bom. Então, do que a gente viu até agora, só pra relembrar, que quando corta no meio, você tem que explicar direito. Cortou no meio, tem que explicar, vamos explicar direito, ó. Eu anotei as dicas aqui, os segredos. Você falou pra cortar no meio, eu cortei. Tá me mandando mensagem, ó. Eu vou falar as dicas aqui, os segredos que a gente aprendeu junto com o Chef Fernanda. Chef Fernanda, você me, por favor, me corrija se eu estiver errado, tá? A primeira dica que ela deu, que é, quando levarmos ao forno o bife o Ayrton, a gente passa uma geninha pra deixar ela dourada. Isso. Perfeito. E o forno bem potente, tem que estar bem quente. E aquele trançadinho, você vai ensinar. Trançadinho, eu vou ensinar. E quanto tempo, mais ou menos, de forno, já a gente deixa pré-aquecido? 20, 20, é... Ah, pré-aquecido? 10, 15 minutinhos. Perfeito. Aí, a segunda dica que a Chef Fernanda deu, foi enrolar bem o bife pra ele ficar perfeito. Isso. Pra ficar uniforme. Assim. E a terceira, o terceiro segredo foi, um pouquinho de farinha no cogumelo. No cogumelo, bem triturado. Posso aproveitar pra fazer as perguntas que mandaram? Tem a ver com o cogumelo? Primeiro, se a gente pode usar um cogumelo em conserva. E segundo, se tem alguma substituição do cogumelo. Sim. Só pra gente dar continuidade na receita. Não, dá pra usar assim em conserva, é só se preocupar e ele não ficar úmido, tá, gente? Tem que sempre deixar mais sequinho e bem geladinho na hora de montar. O rei até tinha comentado aqui comigo que ele faz com azeitona, eu adorei a ideia. Então, no lugar do cogumelo, pode fazer azeitona picadinha. Isso. Que vai ficar muito bom também. Isso aí.